Ok, let's do this fucking shit Uma nova série de lives Todas as segundas e sextas Lá na nossa Plataforma de streaming Vizinha Aquela roxa que começa com T Que o Youtube não deixa falar o nome Certo? Vou estar lá toda segunda e toda sexta-feira Trazendo pra vocês uma nova série semanal De Master Liga Tá bom? Então, o link Pro meu canal Da plataforma vai estar aí na descrição Beleza? E aqui esse vídeo vai ser um guia Sobre Os motivos de eu ter escolhido o time Com qual time vai ser e tudo mais, né? Então vamos lá Eu escolhi O Red Bull O Bracantino, certo? Ou só o Bracantino Pra quem preferir Ou só o Red Bull Né? Da primeira divisão do Campeonato Brasileiro Da Série A do Campeonato Brasileiro Né? Você vê aí Que há um time que tem Um uniforme legal, né? Bacana, bem básico Tal, com um patrocínio Um master só da Red Bull O uniforme da Nike Parece mais com o uniforme do Red Bull Brasil Do que do Bracantino C O segundo uniforme é preto Correto? E aí o primeiro é branco Com calções vermelhas O estádio que eu escolhi Foi o estádio Sports Park Que mais lembra O Nabi Abishadid Né? Que vai passar por uma reforma E na reforma ele vai ficar parecido Um pouquinho mais com um estádio Mesmo na questão de inglês Né? O time rival que eu coloquei É a Ponte Preta Porque O Bragantino não tem grandes rivalidades No interior paulista Porque É o único time que tem Na cidade de Bragança paulista Beleza? Então eu coloquei a Ponte Preta Que é O time mais próximo de um rival Né? Que O Bragantino consegue considerar Aí No geral, tá bom? Então por isso que eu coloquei a Ponte Preta Nem o Botafogo de Ribeirão Preto Eu coloquei Tá? Então basicamente é isso aí Eu escolhi O Red Bull Bragantino Através De É Enquetes Né? Lá No meu Instagram Oficial Né? Eu vou mudar Algumas configurações de jogo Deixar a velocidade Do jogo Menos um Porque eu quero deixar O jogo O mais realista possível Né? Vocês vão ver Em outras configurações Que eu coloquei Aí também Do jogo Que vocês vão ver Agora Ok? Já na tela aí Da Master League Em si Né? Eu vou iniciar aqui A Master League Pra vocês verem Um exemplo Vou colocar a escalação Do time original mesmo Certo? Vou lá no campeonato brasileiro Da série A E vou pegar O Bragantino Vou descer até lá O Bragantino E qual que é a história Que eu quero contar Nisso aí? Né? Eu quero fazer o mais realista possível Mas Eu tô me permitindo Dar uma viajada Em uma coisa O técnico Que a gente vai usar Vai ser o Frank Lampard Né? Depois dele ter sido Demitido no Chelsea Ele está procurando Novos desafios Na carreira Ele está querendo Se reinventar Ele está Procurando um lugar Pra que ele possa Provar Que ele é digno De uma chance Né? Eu deixei a frequência De transferência alta A dificuldade De negociação No difícil Certo? Eu deixei Tudo normal aí Dificuldade lenda Pra ficar mais realista Com jogabilidade mais lenta Eu deixei Cada tempo Com 14 minutos Coloquei Real brasileiro Como a nossa moeda Que a gente vai utilizar Né? E tá aí É Frank Lampard Sendo oficialmente Apresentado A seus atletas Pela diretoria Do Red Bull Bragantino Né? Que procura ser Um grande clube Não só no Brasil Mas também Na América Latina Inteira O projeto É extremamente Ambicioso E é um casamento Perfeito Juntando útil Ao agradável Um técnico Jovem Ambicioso Se juntando A um projeto De um clube Tradicional Mas que quer Se recuperar Através de uma Parceria Com uma Famosa empresa De energéticos Ok? O objetivo Da temporada Logo de cara Não vai ser Um objetivo Tão fácil Assim É A gente quer Conquistar Logo na primeira temporada Uma vaga Entre os seis primeiros Colocados Do campeonato Brasileiro Ok? Eu não estou contando A Copa do Brasil Que é a primeira competição Que a gente joga No PES No campeonato brasileiro É a Copa do Brasil Né? E eu não estou contando Muito ela Mas Eu vou tentar Ser campeão Da Copa do Brasil Já na primeira temporada E assim por diante Conforme Vamos fazer As temporadas Eu vou sendo É Tentando ser campeão Da Copa do Brasil Você vê aí A coletiva Do Lampard Oficialmente apresentado Como técnico Do Bragantino Né? É E como eu estou jogando No Xbox Não tem Option File Beleza? Não tem como Fazer nem nada Perto de Option File Então A minha ideia De fazer a Master League Exclusiva Na Plataforma Roxa Né? Em lives E tudo mais É Fazer uma Master League Só para transmitir Por lá Era pegar um time Que não fosse genérico Numa Liga Real Né? Porque Como não tem Option File Não tem como Arrumar as coisas Né? Então Não teria como Fazer na Espanhola Ou Na Premier League Porque está tudo genérico Dá até para dar Uma arrumada No uniforme Mas Não é a mesma coisa Em relação As contratações O meu objetivo Né? Conseguir Fazer Contratações De bons jogadores Jovens E eu vou colocar Uma faixa etária De contratações De no máximo 30 anos de idade Quando eu considerar Um jogador Que vai ser importante Para o time E que vai conseguir Trazer visibilidade Para ele Ou que vai conseguir Fazer com que A gente consiga Atingir Os nossos objetivos Esportivos Também Eu vou trazer Um jogador Acima dos Da faixa Dos 20 anos Só quando for Esse tipo de exceção De resto Eu vou procurar Para os jogadores Jovens Que vão crescer Junto com o meu projeto Certo? E aí Posteriormente Já vendê-los A grandes clubes Europeus Ou grandes clubes Brasileiros Americanos Com o tempo Beleza? Infelizmente Por curiosidade Por curiosidade De vocês O único clube Do Red Bull Que nós temos No PES É o Red Bull Bragantino O PES Não tem O campeonato alemão E não tem O campeonato austríaco Então não tem como Fazer aquele esquema De pegar jogadores Só Das franquias Da Red Bull Não tem MLS Também Com a Red Bull New York Então Eu vou fazer O máximo Que eu puder Para Tentar encaixar Um certo realismo Nessas contratações Aí Ok? Porque infelizmente A gente não tem As outras franquias Da Red Bull Não temos A austríaca Nem a alemã E nem a americana O melhor seria Fazer as contratações Só Dentro de CI Vender os jogadores Para As franquias De fora Enfim pessoal É isso Eu vou começar Já hoje Essa saga aí Espero que vocês Estejam lá Para acompanhar Então Vamos começar aí Que eu estou ansioso A gente já decidiu Qual time ia ser na sexta Então Bora lá Falou